A Unidade Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. E temos a grande oportunidade de receber convidados especiais. Os nossos temas são escolhidos especialmente para toda a sociedade, mas também para os membros do Ministério Público. E hoje não poderia ser diferente. Nós temos hoje no nosso em pauta um grande professor. Na verdade, membro do Ministério Público do Estado de Goiás. Ele é especialista em direito penal e é professor universitário também de diversos cursos livres. Nós vamos receber hoje o doutor Jameson Rezende. Doutor Jameson, é um prazer tê-lo aqui conosco e vamos tratar de um assunto que é muito caro para o Ministério Público e para a sociedade. Nós vamos falar do acordo de não persecução penal e as demais medidas despenalizadoras. A verdade é quais são os impactos nos juizados, no direito penal com relação a essas medidas. E qual a realidade dos nossos juizados hoje no nosso país depois de todos esses anos. Doutor Jameson, seja bem-vindo ao nosso em pauta de hoje. Obrigada por ter aceitado essa oportunidade e fico muito feliz de recebê-lo. Seja bem-vindo. Eu que fico extremamente agradecido e feliz e honrado por estar aqui participando de um programa de tamanho envergadura, doutor. E é um prazer estar aqui conversando com a senhora, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Eu conheço a sua trajetória, os seus passos no meio acadêmico, como profissional também. E saber que a senhora está aí no CNP, para nós, do Ministério Público, pelo menos para mim, eu considero, sim, uma honra. É muito bom a gente ter aí no Conselho pessoas dessa estirpe com essa capacidade. Para mim, de fato, é uma honra estar aqui e o convite me veio, assim, muito, 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 muito. Eu gostei muito da ideia de estar aqui e esse convite foi fantástico para a minha pessoa, até para o meu crescimento profissional. Eu tenho muito tempo de MP, já tenho 28 anos e a gente conhece bem a instituição no Brasil inteiro, até pelo tempo, né? E a gente sabe hoje da importância que é essa interação de todos os membros do país com esse conhecimento que nos é trazido por programas como esse, né? O Ministério Público precisa dessa troca de informação, os colegas precisam saber o que está acontecendo nos outros estados e essa iniciativa do CNP é muito valiosa para o Ministério Público brasileiro. Eu digo, doutor Jameson, que nós não precisamos inventar a roda. A gente tem que aproveitar as que já foram inventadas, as boas ideias que tem no nosso país e replicar. E isso fortalece, né? Não só as boas ideias, mas leva, na verdade, o crescimento para toda a instituição. Então, obrigada por essa oportunidade. Mas, depois de 20 anos ou 28 anos no Ministério Público brasileiro, o senhor acompanhou a chegada da Lei dos Juizados, a Lei 9.099, de 95, né? E de lá para cá, como foi o sentimento de sua chegada e os avanços? Eu sempre digo que naquela época não se pensava em acordo no processo penal, né? Então, isso foi recebido como uma novidade. Como o senhor enxerga, então, essa construção, essa caminhada com relação a esse instrumento? Sabe, quando eu fiz o concurso do Ministério Público, uma das preocupações que a gente tinha dentro do processo penal era entender o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Bom, o promotor está obrigado a iniciar um processo penal, mesmo que o processo, só o processo, o próprio processo, ele funcionará como uma pena por si só para o indiciado. Você ficava amarrado. Gente, eu tenho que... uma lesão corporal leve, uma coisa que aconteceu ali na esquina, no boteco, entre briga e dois amigos, que nunca se envolveram em confusão nenhuma, eu tenho que submeter a um processo que pode demorar aí dois, três anos. Isso por si só já é uma condenação. E eu me debatia muito com isso. E logo em seguida, três anos após, surge a 9.099. E a gente conversava nos bastidores sobre a minha primeira comarca, uma cidade pequena, chamada Urutaí. É uma cidade tradicional, mas pequena, com cerca de oito mil habitantes. E lá nós tínhamos só 98 processos em toda a comarca. Tudo. Em tese, você teria que ter um andamento processual rápido. Os processos deveriam ser céleres. Mas não, mesmo com pouco processo, a coisa demorava um pouco. E surgiu em 9.099, que foi a primeira oportunidade de direito penal negocial. Foi um avanço terrível. Porque nós tínhamos... Prestem atenção nessa história, que é muito interessante. Nós tínhamos no cartório do crime 14 processos. Ao todo, 14 processos. Vindo a 9.099 e permitindo a retroação da representação. Bom, doutor Gibson, então, no nosso encontro de hoje, eu acho que, primeiro, eu queria que o senhor contasse para nós, depois de 28 anos no Ministério Público, a chegada da lei 9.099 e de 95, né? Como foi esse cenário? E de lá para cá, o que mudou? O senhor vivenciou tudo isso, não foi? Sim. Eu estou no Ministério Público há algum tempo. E logo que eu tomei posse, naquela época, diferentemente de hoje, você ia direto para uma comarca. Já se titularizava. E a comarca que eu me titularizei, pequena, cerca de 8 mil habitantes, ela tinha 98 processos ao todo. Entre cível, criminal, tudo. 98. No crime, era uma cidade bem pacata, nós tínhamos 14 processos. Com a chegada da 9.099, que foi uma surpresa à época, né? Revolucionou tudo que nós imaginávamos de processo penal, flexibilizando pela primeira vez o princípio da obrigatoriedade da ação penal e permitindo a retroação da representação dos crimes previstos na 9.099. Essas representações, elas não aconteceram, não é? E não acontecendo, extinguiu-se a punibilidade de 12 dos 14 processos do crime. Ou seja, o universo atingido pela 9.099 foi muito grande. O impacto foi muito grande. E desafogou um cartório do crime que estava em tese lotado. Pô, são 14 processos. Mas naquela realidade era muita coisa. E aí a gente ficava imaginando e conversando com os colegas. O que aconteceu, por exemplo, numa comarca como Goiânia? Diminuiu-se pela metade dos processos. Então, você desafogou o judiciário, permitiu uma negociação com a parte autora do fato, que é assim que chamada à época, nem chamada até hoje, de maneira que você não entupisse o judiciário, eu desculpe a expressão, com parcarias, com pequenos detalhes. Coisa que atrapalharia processos de grande fluxo e importância. Nós viemos, fomos andando, mexendo, muitas críticas de quem não está vivenciando. Ah, você não pode me permitir. Mas é só isso. Eu não acredito que, por conta de eu ter apanhado, eu vou... O autor do fato só vai pagar uma cesta básica. E ficou aquela pecha de cesta básica. Mas não é isso. Não é isso. Como estava, como está, como nós temos de preceito secundário, mesmo que o processo fluísse, o resultado seria o mesmo. O que nós fizemos nesse primeiro momento foi abrandar um pouco uma sanção futura e tirar esse tempo de processo, que é uma penúria para o acusado, das suas costas. E a desafogar o judiciário. A 9.099, nesse ponto... Deixa eu só lhe colocar. Na verdade, o impacto muito grande para o número de processos naquela época foi considerável. Quer dizer, a gente já falou em 50% dos processos. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, chega esse sentimento de impunidade. Dizer assim, olha, vocês estão perdoando 50% dos processos. Por outro lado, a gente para para pensar que aquela briga no bar da esquina com os dois amigos, que gerou uma lesão corporal leve, com dois anos arrastando um processo, a briga ia continuar por dois anos, né? Com a chance de cessar mais rápido essa questão, você também cessaria um conflito social. Então, eu penso que, por um lado, as críticas existiram para impunidade. Por outro lado, penso que nós permitimos o desafogado poder judiciário com soluções que, ao final, chegaríamos no mesmo ponto, no mesmo caminho e que, na verdade, protegeram a própria sociedade. É assim como eu vejo, deixando as energias para os grandes crimes, para os grandes fatos. Não sei se o senhor enxerga assim também. Entendo. E até uma das justificativas que eu dava, eu tive no Juizado Especial por 12 anos, as vítimas, era exatamente essa. Olha, senta aqui. Vamos abrir a lei. Esse seu agressor, se fosse condenado, ele teria a pena lá na frente, substituída por uma igualzinha a essa, com essa mesma duração. Lá na frente, depois de dois anos, se não, dois ou três anos, se não acontecer a prescrição, ele receberá exatamente o que está recebendo hoje. E nada impede que a senhora busque no juízo cível uma indenização. Não tem problema. Aceitar a transação aqui não é impedir o juízo cível. Então, veja, eu estou antecipando para o acusado uma pena. A senhora já está sendo, a senhora vítima já está sendo beneficiada com a pena que ele está recebendo, que a pessoa espera e pode esperar lá na frente. E nós desafogamos o Poder Judiciário. Deixamos o Poder Judiciário para tratar de causas relevantes. Em todos os aspectos, eu entendo que foi muito, muito vantajoso. Só que as pessoas, doutora, não entendem isso. Quem foi ofendido quer que o ofensor morra. Não quer uma pena justa, necessária e suficiente, como está na lei. Então, a gente tem que entender, e as pessoas precisam entender que não é uma impunidade. Na verdade, é uma antecipação de uma punição nesse caso. Que se torna, de certa forma, um pouco mais severa, inclusive. Porque, afinal, imagine comigo, apenas de até dois anos. Eu consigo, de cara, aplicar para quem já preenche os requisitos para a transação penal uma pena privativa de liberdade? Eu não consigo. Eu, obrigatoriamente, tenho que substituir. Se outra não couber. Então, se couber uma prestação pecuniária, será assim. E esse avanço da 9.099, ele já trouxe no bojo ali também outra possibilidade de direito premial, de acordo, que é a suspensão condicional do processo. Eu acho fantástica a questão da suspensão condicional do processo, à medida em que, por exemplo, um dos institutos da suspensão, que é muito caro, é a possibilidade de você ficar por dois a quatro anos monitorando, monitorando, a gente ficar monitorando o agora denunciado. Existe um processo. Mas ia ter uma espada de dêmonos na cabeça dele, dizendo, cuidado, cuidado, fique quieto, atenda a todas as condições, sob pena de tudo voltar contra você novamente. Então, nesse ponto também, a suspensão condicional do processo, ela trouxe um benefício enorme para o Poder Justiça, em que pese ainda ficar ali na estatística. Eu ter que receber a denúncia, um ato formal, aguardar o processo. É outra medida que desafogou em muito. Eu estou te dizendo porque, no Juizado Especial, a gente aplicava muito esse instituto. E também, quando eu atuei fora do Juizado Especial, esse instituto era muito aplicado. Na verdade, doutor Gilson, é interessante observar essa situação, essa possibilidade da suspensão. Se a gente fizer um paralelo, o sujeito fica de castigo dois anos, estão cuidados. Então, assim, ele tem que prestar atenção até atrás de uma mudança de comportamento para a vida dele, porque ele é obrigado, durante um longo período, dois anos, ficar nessa guarda. Então, eu penso que é um educador essa medida, no sentido de que a gente muda a postura do sujeito a partir desse cuidado. Doutora, e assim, na prática, vamos para dentro da promotoria, na prática, eu prefiro, sinceramente, que o processo pare, fique suspenso, porque, nesses dois a quatro anos, quando não existia Maria da Penha ainda, a gente já trabalhava nesse sentido, forçando a barra, vamos dizer assim, para que o autor do fato, agora o denunciado, o acusado, fique exatamente aguardando quietinho e não pratique novos fatos dessa natureza. Você acaba monitorando, através do processo, essa pessoa, até porque ele tem que comparecer lá de tempo em tempo. Então, nesse ponto também, a suspensão condicional do processo foi fantástica. Por quê? Porque você não entope o judiciário e ainda consegue ter controle. Funciona. Tem funcionado. E eu, sinceramente, apliquei muito esse instituto com esse objetivo. Na prática. Voltando um pouquinho na transação penal. Isso eu já trago para a prática. Eu não vou falar do que está na lei, porque na prática acontece, e acontece muito, por exemplo, de você fazer uma transação penal com o autor do fato e ele descumprir. é comum, é na prática funciona ou prestação pecuniária ou prestação de serviço à comunidade. As demais são penas complicadas de você fiscalizar. Descumpriu a prestação pecuniária porque não tem grana. A situação financeira é complicada. Chega, mostra o atestado de saúde, a esposa que está internada, o filho que precisa. O que a gente faz nesse momento? Reitera. Em 90% dos casos, essa pessoa que de boa fé descumpriu, irá cumprir. Então, você trabalha um direito penal e negocial de maneira mais humanitária, entendeu? E desafoga, de fato, o judiciário. O juizado especial funciona bem. Eu gosto do estilo do juizado especial porque resolve as quinquilharias de forma rápida e negocial. Lógico que eu tenho ali os descontentes. A gente vai seguindo e me aparece aí agora o acordo de não-persecução penal. Que, na verdade, é um aprimoramento, né? Se a gente parar para pensar, quer dizer, de 1995 para cá, os instrumentos negociais foram sendo aprimorados. Então, ele começa naquela ideia inicial da lei dos juizados e hoje ganha grandes espaços. O acordo de não-persecução hoje tem um outro patamar. Então, o senhor enxerga que foi um avanço dos juizados, daquele acordo que se fazia lá no juizado e continua fazendo até hoje, mas com qualificadoras ou com elementos e requisitos diferentes, não é verdade? Sim. Para os crimes, a gente sempre falava nos nossos congressos, nos nossos encontros, por que o crime de menor potencial ofensivo só? E, por exemplo, um furto, um furto não insignificante, mas de pequena monta, por que eu não poderia trabalhar um furto qualificado aí? Furto noturno, onde se levou ali a uma televisão, foi a única vez, é primário, de bons antecedentes, eu vou colocar esse camarada dentro de um presídio para ele sair de lá um doutor no crime? Não, precisamos de mecanismos mais ágeis, mais espertos, mais, digamos, qualificados. aparece o acordo de não persecução penal, que preenchido os requisitos, eu não vou nem dizer quais são aqui, porque estão na lei, quando é que eu posso, quando é que eu não posso, e eu quero tocar em alguns pontos que eu acho que são sensíveis. Nós temos aí duas radins rodando que questionam um dos requisitos para o acordo de não persecução penal, ou seja, aquele em que o Ministério Público não irá iniciar a ação penal contra as pessoas que praticaram crimes de pequena monta e inclui entre os requisitos a confissão formal e detalhada. Bom, é um acordo. Eu preciso que o Ministério Público acorde, esteja de acordo e que o acusado também diga eu quero. Não, mas vem cá. Ele não pode confessar porque ele tem direito a não confessar. O princípio está de inocência. Mas, se nós entendermos assim, não haverá acordo porque ele tem o direito de não confessar. Ele não tem um acordo. Ele não pode ser obrigado a falar e produzir prova contra as cibras. Ele não está sendo obrigado a ter um acordo. Ah, mas aí, para obter um benefício, ele terá que confessar. tudo bem. A confissão espontânea diminui a pena. E ele não está obrigado a confessar. Ele só confessa se quiser o benefício. Ele pode dizer, não, eu nego tudo e continua. Se eu entender... Nesse ponto, eu como advogado, eu vou ter que fazer um contraponto a essa sua colocação. Mas essa discussão veio exatamente para isso. Eu não poderia perder essa oportunidade, né? Eu vou lhe interromper para dizer que, na verdade, esse é o ponto, para mim, crítico do acordo de não perseguição. Eu penso que, imagine que esse autor do fato, ele descumpra o acordo. Se ele descumpre o acordo, nós vamos ter que retomar ao processo penal, ao seu trâmite normal. E retomado ao processo penal, ao seu trâmite normal, se ele já confessou, o conjunto de medidas ou de estratégias da defesa, elas estão comprometidas. Porque ele tinha, sim, interesse em um acordo para até não ficar dois anos discutindo esse processo. Não significa dizer que ele praticou o fato e que, no final, ele seria condenado. Mas significa dizer que ele não quer sofrer os dois anos que o senhor contou lá atrás. Então, eu penso, é, eu penso, na verdade, que o acordo de não perseguição, nesse caso, ele não pode ter como medida a necessidade de confessar. Porque, na verdade, o que o autor do fato quer é não ter dois anos de processo para se defender. Ele está aceitando essa intervenção. Então, esse é um ponto que, particularmente, eu penso que a não confissão não comprometeria em nada a realização do acordo. Como lá no juizado, também não tinha essa exigência. Então, eu não consigo entender por que que esta é uma condicionante. Eu, para mim, ela é inconstitucional, mas eu vou lhe ouvir. É, eu entendo que não, até por conta desse contraponto da confissão. E mais, lá, o Ministério Público pode apontar bens que sejam considerados como produtos e proveitos do crime, instrumentos do crime. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, porque o senhor se beneficiou do crime com esse carro. Eu quero carro. como é que eu vou admitir que o Ministério Público é, eu entregue bens que são proveitos de um crime que eu não confesso, que não existe. Então, para mim, uma condição está atrelada à outra. Então, se ele não confessa esse proveito do crime, depois, posteriormente, poderia ser desvinculado. Então, por aí, eu entendo que a confissão seria um ponto base para o acordo. É questionável? É. Há pontos para se questionar? Sim. Mas, por essas amarras, eu entendo que ele é essencial, ele é fundamental. Outro fato importante aí, que eu tenho visto e eu li bastante a lei, que, nesse caso, para o acusado, para o acusado, ele é mais benéfico do que, por exemplo, a suspensão condicional do processo, é que, durante a execução do acordo, a prescrição continua normalmente. Eu não vi nenhum artigo de lei dizendo, olha, interrompe-se a prescrição como acontece por exemplo, na suspensão condicional do processo. Isso é muito bom. Por quê? Porque o Estado tem que ser ágil e os crimes não são crimes curtos, de penas curtas com prescrições rápidas. Então, o Estado tem que resolver o problema caso volte naquele tempo mínimo, porque, se não, o objetivo do acordo que era diminuir o processo, quando voltar a correr, se o Estado demorar muito, não vai adiantar nada. Então, a prescrição tem que sim continuar a correr durante a observância do cumprimento das condições e nisso, para mim, o legislador andou bem, não amarrou como na suspensão condicional do processo. Se traz para cá a interrupção da prescrição, eu te digo uma coisa, porque seria muito prejudicial para o réu. Esse é um ponto também que eu acho de suma importância. Nesse ponto, eu acho que é interessante porque o legislador ele traz para o Estado a benécia do acordo e, portanto, não ter todo o trâmite do processo e aí sim retirar o número, reduzir o número de processos, eu digo assim, reduzir o trabalho para o Poder Judiciário, mas em contrapartida traz a exigência da celeridade, da eficiência na prestação sobre o plano de prescrever. Então, eu acho que tem os dois lados, você tem menos trabalho porque vai ter o acordo, mas ao mesmo tempo, se der errado, você vai ter que ser eficiente para cumprir dentro desse prazo restante. Eu acho que realmente o legislador deu para o Estado os dois lados, tanto a benécia quanto o compromisso dessa eficiência. Eu também acho que ele andou bem nesse sentido. Outro ponto importante do acordo de não persecução é que a lei não prevê a possibilidade do autor do fato, o autor da infração, o indiciado, o investigado, há que se ter uma investigação, seja um PIC, seja um inquérito, ela não diz que ele pode procurar o Ministério Público, diz que o Ministério Público proporá. Mas pensa, se é um acordo e se eu quero, e lá embaixo, no próprio artigo 28, diz que é um direito subjetivo do réu, e em caso de recusa do Ministério Público, o réu pode questionar o procurador-geral através do 28, por que ele não pode dizer, senhor promotor, eu quero aquele negócio aí, eu quero aquele acordo. O que não pode ser a iniciativa dele, se é direito dele? A lei ali, naquele ponto, deve ser interpretada de forma extensiva, concordo com a grande maioria dos colegas que escrevem, e pode sim a iniciativa ser do investigado, sem problema nenhum. Não há sentido, não é, doutor Jair, dizer que é um direito subjetivo e que ele não pode pleitear esse direito subjetivo, porque não há razão, não é? fica contrassenso, faltou ao legislador ali para não ter esse tipo de dúvida, que eu acho que será sanada com os primeiros julgados, é dizer, o Ministério Público ou o investigado poderão propor. Pronto, acabou. Se é um acordo e as partes terão que ceder, qual o problema a iniciativa dele, investigado? Não vejo problema nenhum. Então, é muito importante que haja esse acordo. E, se é um acordo, outro fato que eu acho de suma relevância, e aí, até para evitar abusos, e os colegas precisam entender isso, a gente tem aplicado, é que o Ministério Público, aí eu falo, falo também para os advogados, defendendo a parte dos advogados, a defesa, o Ministério Público, ele não pode exigir esse, esse, esse ou esse bem. É um acordo. O investigado, ele tem o direito de dizer, olha, esse aqui não é produto do crime, não, esse eu não quero colocar. Ah, e aí, eles entrarem naquela composição para apresentar ao juiz. E o interessante aqui, que difere de todos os demais, na colaboração premiada, você tem uma, apresenta direto ao juiz sem ninguém, só numa petição, tudo bonitinho, a autoridade policial pode fazer. Na transação penal, você faz na frente do juiz, em uma audiência, que não é uma audiência só para isso, na suspensão condicional do processo, aqui não, aqui é uma audiência designada especialmente para isso, sem que exista juiz em tese, porque o juiz em tese existiria após o recebimento da denúncia, aqui nós não teremos nem recebimento de denúncia, mas eu já chamo o judiciário a participar desse acordo para dar áreas de legalidade e a interferência do judiciário nesse ponto é muito importante, homologando ou não, devolvendo ou não o inquérito frente dos requisitos. Gente, surgiu aqui uma dúvida e eu realmente não sei a resposta, imagine que nessa audiência que o senhor está nos colocando aqui agora, antes mesmo de levar ao juiz para a homologação, não exista consenso nos elementos do acordo, o Ministério Público quer o bem ABCD e a parte quer entregar o AB, pronto, não há consenso nisso, fica inviabilizado o acordo e não há possibilidade de se pleitear isso, a parte, o interessado não pode pleitear isso perante outro membro, como o senhor enxerga isso? Há um direito subjetivo de continuar buscando esse acordo? Eu entendo que sim, porque aí, perceba, que eu estou na frente, na presença de condições periféricas, condições periféricas, não é se ele irá ou não ceder o bem, é a quantidade de bens. Então, para mim, meu entendimento, nessa hipótese, há negativa do promotor natural na composição, no acordo. Veja, o promotor diz, não, eu não farei acordo com você. Sobe. E o promotor diz, eu não farei acordo com você se não tiver esse bem. É a mesma negativa. É a negativa total ou parcial. E a lei diz, em havendo negativa, sobe para o procurador-geral. desde que provocado pelo indiciado, pelo investigado. Eu entendo que sim, porque a lei não fala em negativa total ou parcial, fala em negativa. Se o problema está numa fazenda de 5 mil hectares, e ele diz, não, essa fazenda aqui, e é um bem considerável, não é produto do crime, eu não quero dar a fazenda como garantia, como... Não quero. Ah, eu só faço o acordo se tiver a fazenda. Então, tá bom. Vamos perguntar ao procurador-geral se essa negativa do senhor pode ou não ser suprida e eu concordo com quem entende que a negativa parcial ao acordo também possibilita o 28. Acho perfeito, perfeito, acho fantástico. Passa rápido, faltando dois minutos, meu Deus. É, Tujibs, nosso tempo é assim, quando a conversa flui, infelizmente, nosso tempo passa muito rápido. Mas eu queria, Tujibs, a gente caminhou bem, dizendo as mudanças de lá para cá e as conquistas que foram dadas, na verdade, ao processo penal de uma forma geral, ao dever punitivo do Estado, mas também na visão social do papel da composição e dos ganhos que a sociedade ganha a partir dessa composição. Eu gostaria que, nesse minuto, doutor Jair, se eu não fizessem as últimas considerações, na verdade, nosso tempo realmente está acabando, eu lhe devolvo, então, os nossos últimos dois minutos para que o senhor possa fazer os registros finais do nosso diálogo de hoje. O direito penal brasileiro, na prática, ele demorou a girar a roda. A gente critica muito o direito americano com todos aqueles acordos e tudo, mas o objetivo ali de desafogar o judiciário é muito evidente, nós demoramos muito para chegar nisso, só que estamos chegando ao meu ver, bem. poderíamos ter implementado a PLEMARGEN também, vamos deixar isso para um segundo momento, mas o acordo de não persecução penal, a transação penal, a suspensão condicional do processo, a delação premiada aí na coxa de retalhos que estão aí, são instrumentos que vão ajudar em muito o poder judiciário e permitir que ele se ocupe de situações que de fato precisa da intervenção de um juiz, como é o caso do júri, por exemplo, os crimes de tráfico internacional, os crimes de grande monta e deixar essas pequenas infrações, médias infrações para a composição das partes, até porque não interessam tanto para a sociedade e hoje percebo com os colegas advogados é que os próprios advogados é que estão procurando o acordo de não persecução, há um caminho, um movimento no sentido de procurar o Ministério Público, aquilo que a gente falou agora há pouco, para a propositura de acordo de não persecução, porque para o advogado e para o seu cliente, esse instrumento tem se apresentado muito eficaz. Eu entendo que a evolução do direito negocial nesse sentido, hoje, para o processo penal brasileiro é fantástico. Ele vai sendo implementado, né, Antônio Jebis, de acordo com os contextos sociais e os seus avanços, e a partir do momento que ele ganha credibilidade, que os instrumentos ganham força, eles acabam sendo mais utilizados. Isso foi o que aconteceu com a Lei 9.099, a aceitação dos acordos, a própria suspensão condicional do processo, e acho também que é o que vem acontecendo, tanto com o acordo de não persecução como a delação premiada. Claro que, eu sempre digo que uma norma, quando ela é proposta ou é realizada pelo Congresso Nacional, ela não sai pronta, né, é uma norma em construção, e que algumas arestas precisam ser corrigidas, seja através de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou até através da própria jurisprudência no nosso país, que vai arredondando. Então, seja reconhecer que a confissão é ou não constitucional, seja reconhecer que a negativa parcial ou total levaria, chega a possibilidade de discutir que o próprio interessado pode, então, buscar o acordo, quer dizer, são situações que a própria aplicação da norma vai adaptando e corrigindo e adequando à nossa realidade. Mas eu concordo com o senhor que os avanços são importantes e que, na verdade, nós estamos modernizando cada vez mais o direito penal brasileiro. Então, doutor Gentes, eu queria muito agradecer a sua oportunidade de estar conosco no nosso em pauta e eu lhe devolvo para os agradecimentos finais. Eu que agradeço de coração e muito honrado por estar aqui. Por fim, só para a gente concluir, o acordo de não perseguição penal em um ponto, para mim, ele evoluiu bastante em relação aos outros institutos, que é a possibilidade da análise da gravidade e repercussão do fato na propositura. E agora, eu estive com um colega que está com uma situação fática na mão muito preocupante de uma pessoa que furtou 100 vacinas da Covid. Tá, ele preenche todos os demais requisitos, mas e a gravidade desse fato? E a repercussão desse fato? Seria plausível a propositura de um acordo de não perseguição nessa situação diante de todas as dificuldades? E aí, nesse ponto, o acordo de não perseguição penal, analisando essa habitualidade, essa reiteração, essa periculosidade, vamos dizer assim, mais ampliada para a propositura ou não, andou bem. Eu acho que fica mais tranquila essa discricionariedade aí do Estado em relação à repercussão e à gravidade e à lesividade do fato, mesmo que com penas que se enquadrem ali na possibilidade de não perseguição. Agradeço, doutora, foi um prazer imenso, incomensurável estar aqui com vocês enquanto quiserem, estou à disposição. E, na verdade, eu acho que a lição que nós temos a partir dessa última fala do senhor é dizer que o Ministério Público também tem um papel importante em dosar a utilização ou não do acordo de acordo com a regra ou a situação social colocada. Não é só a pena, não vai ser só a pena o requisito de avaliação de aplicação ou não, na verdade, a própria gravidade do fato praticado diante do contexto social que nós estamos a vivenciar. Então, doutor Jebice, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa em pauta e aproveito essa oportunidade para agradecer também a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo nossos membros auxiliares, o Dani Salles e o Diego Barbiero, agradecendo também os nossos colaboradores, a Olga, o Vladimir, a Aline, agradecendo a nossa equipe do Conselho Nacional, equipe de tecnologia, selimonial, e todos que permitem e que constroem esse programa todas as nossas edições. Então, muito obrigada a todos os nossos colaboradores e deixo mais uma vez o convite. Nosso programa acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no nosso canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, todos estão convidados a acompanhar o nosso programa ao vivo e assim como acompanhar as edições anteriores que estão também armazenadas no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada, doutor Jebice, e até a nossa próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, doutor. Até mais. Abraço.